Oiê gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar a resenha em dois minutos dessa máscara aqui, que é a máscara Deep Repair Mask da Macadamia e ela diz que tem óleo natural de macadamia, eu acho todos os produtos dessa linha. E essa máscara, ela é super cheirosa, super, super cheirosa. Você passa no cabelo, o cabelo fica com esse cheirinho gostoso, assim, sabe? Pelo menos no meu cabelo. Eu nunca usei um produto que ficasse com esse cheiro por tanto tempo quanto essa máscara e ele fica um cheirinho muito bom. E ela hidrata o cabelo, assim, não sei, ela hidrata muito o cabelo, sabe? Ela tá, assim, no mesmo nível da da Moroccan Oil pra mim. E eu realmente, assim, tô pensando, eu não sei qual que eu prefiro, não sei qual que eu prefiro, não consigo escolher. É, eu paguei nela... Boa pergunta, eu não lembro quanto que eu paguei nela. Eu acho que foi 14 libras ou 16 libras. É, não lembro quanto que foi, mas eu sei que o preço dela é 20 e poucas libras. Então, eu paguei mais barato porque eu comprei na TK Maxx. Gente, eu amo aquele lugar, é o paraíso. E provavelmente vocês vão me escutar falando muito desse lugar aqui no blog. E ela é muito boa, ela repara o cabelo. O meu cabelo, ele tem essas luzes aqui, então faz as pontas do meu cabelo ficar super, super secas. E com essa máscara, o cabelo fica hidratado, ele fica maleável, com brilho, sabe? Ele não fica aquele cabelo morto, duro, igual o meu cabelo era antes, sabe? Eu usava aquela máscara Absolute Repair da L'Oreal, porém aquela máscara, ela deixava a minha raiz muito oleosa. Essa daqui não deixa a minha raiz tão oleosa, ela hidrata bem as pontas, mas não deixa a minha raiz tão, tão oleosa. Então, eu gostei bastante dessa máscara. Bom, eu acho que é só isso. Ela vem 250ml, ela é muito boa, estou amando usar ela. Super recomendo para o seu cabelo, se você tem química. Se você não tem um cabelo que precisa de muita hidratação, não é muito boa essa máscara. Recomendo que você procure outra coisa, porque ela é de uma hidratação, como ela diz mesmo, bem profunda e bem pesada. Eu uso ela todo dia, eu não sei se isso é certo, mas eu uso ela todo dia, porque meu cabelo, se eu não usar, vira uma beleza. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários sugestões de produtos que vocês acham que são bons, produtos que vocês querem ver aqui na Resenha em 2 Minutos. E é isso aí, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever. Beijo, beijo. Tchau!